Oi gente, nós estamos indo para a nossa audiência no Juizado, com o Juizado e no Juizado e a gente queria em primeiro lugar agradecer todas as mensagens de apoio, mensagens de oração que vocês mandaram, tem muita gente que está orando por nós, lembrando de nós nesse dia, dia de decisão e a gente queria dizer que a gente está se sentindo em paz, que a gente colocou tudo isso nas mãos de Deus desde o início desse processo, que isso continua nas mãos de Deus e que, não sei se você que está assistindo acredita em Deus ou não, mas nós acreditamos num Deus que pode mudar o coração do Juizado, seja quem for. para seja qual for a vontade dele e o nosso coração também. O que nós estamos pedindo e orando e colocando nas mãos dele é que nós tenhamos paz na reunião, que nós tenhamos sabedoria para falar o que é para ser falado e para não falar o que não é para ser falado, para ter mansidão e ao mesmo tempo autoridade e é isso, estamos a caminho, estamos bem adiantados e três e meia daqui a 45 minutos começa. Seja o que Deus quiser. Amém. Como você está? Você quer falar alguma coisa? Hum... Eu falo tudo. Muito, 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 muito obrigada pelo apoio de vocês. Tem sido muito, muito especial mesmo. Obrigadão e até depois da reunião, da audiência. Oi gente, tudo bem? Acabamos, acabamos, acabamos de sair da audiência nesse minuto. E como que nós estamos? Um sentimento de vitória. Mas assim, não um sentimento de vitória de terminar o processo e ter uma autorização, mas a conversa foi super aberta, super tranquila, nós fomos tratados super bem, eu percebi. Fomos tratados corretamente, como era para a gente ter sido tratado desde o começo. Exato. E o que elas falaram é que se fossem tomar a decisão agora, seria uma decisão de preocupar assim na referência que a assistente social escreveu. Mas como teve esse processo todo, como tudo isso aconteceu e a gente também reclamou de como nós fomos tratados, elas deram a opção de nós continuarmos esse processo com outra pessoa, com uma psicóloga. Quer dizer, nós temos a opção de escolher e seguir assim ou não. Quer dizer, essa psicóloga vai nos acompanhar por um tempo, vai conversar com o próximo, para poder mandar uma recomendação dela também para o juizado, para que eles possam ter uma perspectiva diferente para poder julgar. A gente acabou de ver uns conhecidos, vamos ter que dar uma pausa aqui também. Então, continuando. Continuando. Foi muito legal encontrar nossos amigos aqui na cidade. Mas enfim, eu nem sei o que a gente estava falando. A gente estava explicando como foi a conversa e o que elas ofereceram, que é a fala com a psicóloga. Então é assim, basicamente essa conversa com a psicóloga a gente teria que ter de qualquer forma, porque o Brasil exige isso de nós. E foi uma conversa deliciosa, eu quase chorei assim. Não é que eles só falaram coisas positivas. Pelo contrário, eles questionaram muita coisa, eles... Vamos ali na sombra? Mas eles questionaram também de uma maneira positiva. Mesmo questionando, não é acusando, não é tratando a gente mal. Ai gente, que diferença mesmo, caneco. Sério, a gente perdeu muito tempo com essa psicóloga. Com essa assistente social. É, assistente social. Bom, de Lambuja vocês estão conhecendo um pouquinho de Berna. E então é isso. A gente sai de lá sem resposta. Eles falaram, se for pra dar... Elas falaram. Tinha uma juíza, uma advogada e a mulher... Desconservadora. Exato. Elas falaram, se for pra gente... Se vocês quiserem uma resposta hoje, Aí a gente vai responder que não. Que não pode. Com base. Com base na recomendação da assistente social. É... Nós concordamos em vocês adotarem uma criança. Que é o que na verdade a gente já tem. Essa habilitação pra uma criança. Mas duas a três, não. 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 Mas... Ela falou... Também... Então ela deu essa opção pra gente de ir falar com uma outra pessoa. Porque se fosse também pra falar de novo com a assistente social, a própria mulher do juizado falou. Acho que isso não seria... Não adiantaria nada. Porque vocês já partiriam de um... Um pressuposto de que ela tá julgando a gente antes de ouvir tudo. E já... É... Já... Já começaria assim de uma forma negativa a conversa da... Do ponto de vista dela conosco e nosso com ela. Então ela mesma sugeriu que nós fizéssemos agora essas conversas com uma psicóloga. Vai custar de novo uma bolada. Mas não é um não. E a gente não precisa mais ver a cara da assistente social. E não precisamos mais ver a assistente social. Então... É uma vitória. É uma vitória muito grande. É... Vai demorar mais, mas... Tudo bem. A luta continua, né? Vai depender! É uma vitória ruim de mim! Tcharam! É... Ah... É isso aí. Então... Muito obrigada por todos que mandaram mensagem. Que estão apoiando. Que estão seguindo essa... Longa jornada. Que acabou de ficar mais longa. Mas... É isso aí. enquanto a gente está em cima do canal, vamos continuar andando, a gente vai andando até a frente, muito obrigada, beijos, continue acompanhando, se você quiser acompanhar melhor a nossa história, não perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Youtube, tem a minha página no Facebook agora, a gente está fazendo muito moderno, e tem sido legal trazer vocês o nosso beijo e registrar também esses tempos que a gente está passando, beijão para todos e até o próximo vídeo, tchau!